Nesse ano de 2017, a nossa querida Mulher Maravilha está estreando seu filme solo, o primeiro de muitos que virão para os próximos anos. Além dela estar marcando presença e conquistando cada vez mais espaço no cinema e nos jogos, como por exemplo o Injustice 2, a nossa Diana está completando 76 anos de criação também. Isso mesmo, a nossa Mulher Maravilha já está virando a vovozinha maravilha. Mas brincadeira da parte, galera, hoje nós vamos falar sobre a Mulher Maravilha, 14 poderes que ela tem e você nunca viu. Hoje vamos abordar os poderes que foram mostrados em todos esses anos, tanto nos quadrinhos quanto no cinema. E eu posso apostar, sem medo nenhum, que hoje tem muitos aqui que você nunca nem sequer ouviu falar que ela possui. Então já deixa aquele like maravilhoso, aproveita para se inscrever, que tem gameplay todos os dias aqui no canal de vários games, tanto em geral quanto super-heróis. Aqui o canal é super bem diversificado para todas as idades e você é super bem-vindo. Lembrando que é sempre a 1 hora da tarde e o outro às 6 horas da noite, que é o caso deste vídeo aqui. Acesse aqui o comentário fixado logo aqui embaixo para mais informações, beleza? Então, vamos para o vídeo. Olhos de Atena Começamos com esse poder até que bizarro no qual aconteceu o seguinte. Depois então da Mulher Maravilha realizar uma série de trabalhos para a deusa Atena, Diana acabou ficando cega para derrotar a Medusa, que é um filme mitológico que você deve conhecer. A mesma que tem todo aquele estilo único, com esses cabelos de cobra, e que você matou diversas vezes no God of War. O Sidão deve conhecer ela muito bem. Aí, após esse combate, Diana ganhou a visão de volta da divindade, mas com algumas coisinhas a mais. A Atena lhe garantiu a capacidade de visualizar o mundo com toda a sabedoria possível, o que faz com que ela consiga ser uma boa estrategista e tática, além de ter uma visão mais ampla e imenso que são indifíceis. Super força! Todo mundo aqui sabe, isso não é novidade para ninguém, que a Mulher Maravilha possui uma força sobre-humana e descomunal. Até porque levantar tanques e quebrar todo mundo a pancadaria não é para qualquer um, não é mesmo? Porém, eu tenho certeza que poucos nem sequer imaginam que esse poder é ainda maior. Isso mesmo, porque para ela liberar todo esse poder, basta que ela retire os seus braceletes, que você já deve ter visto ela, então, usando normalmente para se defender de balas, né? E, cara, quando ela tira isso aí, todas as habilidades e todo esse poder dela se tornam colossais e devastadores. Porque até mesmo com toda essa super força, ela fica difícil para o Superman conseguir lidar. Se com os braceletes ambos são bastante altura, então imagine um combate um a um com ambos no máximo e ela assinça esses braceletes. Pois é, não há planeta Terra que aguente, hein? Então é por isso que a nossa Diana só usa essa capacidade para não enlouquecer, sem acabar usando toda essa força de forma irresponsável e que acabe, então, afetando alguém inocente. Resistência à magia? Diferentemente do nosso Superman, que possui uma vulnerabilidade muito maior com ataques de origem mística, que a gente comentou no nosso vídeo das fraquezas do Superman, exceto a Kriptonita, a Mulher Maravilha não precisa se preocupar de forma alguma com esse tipo de ameaça. É lógico que ela não é imune a esses ataques de origem mística, né? Mas é bem mais resistente a eles, devido a essas raízes místicas especiais de semi-deus da Amazona. E sobre esse vídeo do Superman, clica aqui no card para ver depois, tá certo? Teleporte? Tá, e uma coisa que eu tenho certeza que você deve estar pensando, o quê? É sério? Você ainda está falando da Mulher Maravilha? Pois é, um poder que quase ninguém sabe que a nossa Diana possui é a capacidade do teleporte, isso porque a nossa própria heroína usa essa capacidade com pouca frequência. Esse poder permite que ela possa se transportar dimensionalmente para qualquer lugar do espaço que ela imaginar. Tudo isso através do poder da meditação. Até hoje não se sabe se essa habilidade que ela possui tem algum tipo de limite ou causa algum efeito colateral negativo na Mulher Maravilha, mas com certeza é um dom muito útil. Telepatia? Diana é um dos personagens que possui uma das maiores quantidades de origens e mudanças em sua história em todos esses anos. Isso fez com que ela desenvolvesse habilidades em algumas versões que não seriam vistas em outras, e uma delas é essa capacidade de se comunicar mentalmente. Ela treinou essa habilidade e, embora não seja muito utilizada, a ajudou a se comunicar principalmente em campo de batalha, com detalhes, sem revelar as estratégias para o inimigo. Empatia animal? Diana também é capaz de se comunicar em níveis básicos com os animais, sejam atuais ou até mesmo extintos, e isso está incluindo também os dinossauros, olha só que interessante, né? Quem que não queria falar com os dinossauros? Até falei isso pra vocês esses dias aí na nossa série de Lego Jurassic World, que meu Deus do céu! Imagina só se ele vê um dinossauro, então imagine falar com ele, né? Por favor! Isso com certeza é um poder muito útil pra você não ser devorado por um tiranossauro Rex. Bom, eu nunca sei se a gente vai encontrar um tiranossauro Rex, mas enfim. Com essa habilidade, ela pode desenvolver um forte laço com esses aliados em batalha. A gente normalmente vê essa habilidade sendo usada pra ela se comunicar com cavalos, pra ajudar naqueles momentos difíceis, né? No qual, às vezes, ela tem que executar uma fuga ou algo parecido. Esse poder, inclusive, foi dado por Artemis, que é a deusa da caça. Liderança sobrenatural? Mais que uma simples heroína, mais que uma simples mulher, ela é a Mulher Maravilha, que é a figura de liderança. Poder, isso, logicamente, mostra essa capacidade natural que ela tem, que é a de liderança. Até porque nós estamos falando de uma das fundadoras, né, da trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Essa liderança sobrenatural faz com que ela possa se comunicar profundamente com a população de forma ampla e complexa, mas de modo que todo mundo consiga entender ela facilmente, e ao mesmo tempo ser uma representação carismática e justa do que ela tá dizendo. Há um breve momento nos quadrinhos, inclusive, no qual ela chegou até a ser presidente dos Estados Unidos. Linguagem universal? Diana possui capacidade de falar e entender a língua de qualquer pessoa, e esse é um dom que veio como presente de Atena. Mesmo não sendo aquele dom, poder muito importante no campo de batalha, onde vai rolando sapeco pra tudo que é telado, pode ser sim uma grande ajuda na hora de se comunicar com pessoas importantes que não falam o mesmo idioma que você. Mesmo essa habilidade sendo raramente utilizada, a gente sabe que Diana consegue entender línguas de diversos povos, até mesmo os já extintos. Mas, olha só que curioso, né, até hoje não foi dito, não foi mostrado nos quadrinhos se ela é capaz de compreender a linguagem alienígena. Olha só que da hora, né, imagine, a mulher é bilíngue, trilíngue, universal língue, caramba, essa mulher é... nossa! Fator de cura? É lógico que na caixinha de cereal dos superpoderes tinha que vir um fator de cura, não é mesmo? A Mulher Maravilha possui todos esses poderes graças às bênçãos de diversos deuses, de modo que cada um contribuiu pra uma habilidade diferente dela. E uma das deuses que transferiu poderes pra Diana foi Demetri. Demetri é considerada a deusa da agricultura na mitologia grega, ela que nutria as terras. Ela era também considerada como a protetora do casamento, deusa da gestação e das leis sagradas, uma das doze divindades do Olimpo, filha de Cronos e Réia. Demetri deu a Diana a habilidade de ser resistente, o que significa que a nossa Mulher Maravilha consegue aguentar muito mais que qualquer ser humano, inclusive bombas, balas, enfim. Mas mesmo que ela não tenha esse poder especial, ela também tem como se regenerar. Ela tem um fator de cura bastante alto que pode dar conta de qualquer tipo de ferimento. Controle sobre os mortos Durante os 952, que é uma saga de quadrinhos da DC, a Mulher Maravilha acidentalmente assassinou Ares, se tornando então a nova deusa da guerra. Com isso, ela herdou o manto e as habilidades do antigo deus. E uma dessas habilidades especiais, e muito famosas inclusive de Ares, era o domínio e controle sobre os mortos, o qual ela podia liderar exércitos de guerreiros, falecidos em seu completo domínio. E uma curiosidade sobre tudo isso é que ela nunca chegou a usar esse poder. Olha só que bizarro, né? O poder é bizarro e esse fato é bizarro. Inteligência Por ser abençoada por Athena, a deusa da sabedoria, Diana Prince também conta com uma inteligência bem alta, estando entre os personagens mais sábios da Liga da Justiça. Ao lado do Batman, com toda essa inteligência e sabedoria, ela pode aprender muitas das coisas muito rápido e facilmente. Tudo isso por causa dessa ligação com Athena. Se você precisa de uma mestre em táticas de combate, liderança, persuasão e diplomacia, é com a Mulher Maravilha. Zeus Quando a DC Comics resolveu relançar seus clássicos de maneira a mudar toda a história de seus personagens, nós temos então uma história no qual conta que o pai de Diana foi revelado, e que seria Zeus. Então, além de uma princesa, ela também é uma semideusa. Isso com certeza explica muito sobre seus talentos, não é mesmo? Então, entenda bem, ela não é uma simples amazona, uma guerreira forte e destemida. Ela é uma semideusa. Alguém que, logicamente, na cultura deles, está acima de outras pessoas. Chegando até a ser mesmo uma entidade. Braceletes? Sim, eu sei o que você está pensando. Sei, os Braceletes da Mulher Maravilha não são um superpoder. Mas calmei, cara, olha só. Ele já faz praticamente parte dela, sendo um dos seus equipamentos mais usados. E aí que a gente comenta sobre do que eles foram feitos. Toda essa força deles, essa resistência desses Braceletes, vieram do fato de eles terem sido feitos a partir dos restos do famoso escudo Zeus. O Aegis, quando ela bate um contra o outro, eles são capazes de virar uma força tão grande quanto os raios do Deus do Trovão. Tiara real. Você já deve ter visto que a Mulher Maravilha tem esse negocinho na testa dela. Bom, esse negocinho é uma tiara, mas ela também é usada, em algumas vezes nos quadrinhos, com uma forma de bumerangue. Isso mesmo, olha só. Ela é cheia dos Breguenites. Brincos. Pois é. Além de ela ser preparada com uma tiara, também tem os brincos. É lógico que eu acredito que a gente não vai chegar a ver isso no cinema, certo? Mas não deixa de ser algo que ela já usou há um tempo atrás. Pra você ter uma noção, esses pais de brincos vermelhos fornecem oxigênio, possibilitando então Diana respirar em ambientes sem oxigênio. Como, por exemplo, o espaço, debaixo da água, e dentre mais locais até que tenha, quem sabe, uma fumaça de veneno no ar. Espada mágica. Você também já deve ter visto Diana usando uma espada, certo? Essa espada não é uma simples faquinha que vai usando cortar tudo. Não, muito pelo contrário. Essa é uma espada mágica, e é que ela é capaz de cortar qualquer tipo de material possível. Isso mesmo. Essa espada de tão poderosa que ela é, pode cortar até mesmo um átomo ao meio. Laço da verdade. Tanto quanto os braceletes que a gente comentou agora, e o laço da verdade, eles não são um superpoder. Mas, mais uma vez, fazem parte de todo esse arsenal, né? Toda essa imagem do que é ser a Mulher Maravilha. Caso você não saiba, eles são capazes de fazer com que qualquer pessoa que esteja laçada diga somente a verdade. Para você ter uma noção, ela já conseguiu apagar memórias, curar certos problemas mentais, e até implantar ordens para serem obedecidas com ela. É um talento muito útil, né? Porque, poxa, se alguém for tentar um compromisso com a Mulher Maravilha, tem que ser um negócio sério. Porque, ó, você já viu aqui que a mulher é braba. A mulher é nervosa, rapaz. Não tem besteira com ela, não. Ela não quer bagunça. Ela quer um compromisso sério. Então, se ela descobrir que você fez umas besteiras, ela já vai para a porrada. Ela já acaba com a tua raça. E daí, se você estiver mentindo, ela usa o laço para não ter caô mesmo, tá ligado? Ela acaba com a tua raça mesmo, rapaz. Então, ó, mesmo as vezes, antes de você querer alguma coisa com ela, tá certo? Mas, enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui no vídeo, cara, comentar então o que você achou. E gostou do filme dela que estreou recentemente aqui? Comenta então o que você achou, cara. E lógico, né? Não se esqueça de deixar aquele like maravilhoso, aquela inscrição maravilhosa, e clicar nesses vídeos que estão aparecendo na tela para você continuar se divertindo aqui no canal. A gente tem gameplay todo dia que eu falei para vocês, uma hora da tarde e às seis horas da noite para sempre estar alegrando o seu dia. Assim, claro, e também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter e Instagram que estão ali na descrição e também no comentário fixado para você nunca perder nenhuma novidade e nenhum vídeo. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau!